E muito sexy! E aí, Miu? Tudo de buenas? ... ... Veja, Lucas! Quétalos! ... Não sei se é isso que tá rolando Mano, tava dormindo até agora A mina teleportou em você Você viu que da hora? Tá rolando a minha cabeça Putz, sério? Caraca, exterminaram outro gen, mano Cê é louco Agora cê foi inocente Se tu tivesse feito uma reação utopia pra vídeo de DBP Verdade Esse é o meu problema, cara Eu não reajo direito As coisas que acontecem Eu fico parecendo uma máquina Pois é Isso mesmo Eu não sei Eu não sei Isso demorou muito pra me derrubar essa menina Cara, tipo O pessoal tá jogando Muito forte Vou ter que IRPQ Senão não irei acordar 4 e 20 Ah, fechou, cara Que boa Essa partida Essa partida aqui não vai ter como eu fazer o que eu queria Não dá O pessoal tá muito forte Agora mais ainda, né? Agora eu risquei, velho Ui Certinho Ok Certinho Quero Cara, aquele gerador do canto e o outro gerador do outro lado, os caras devem ter usado o BNP, não é possível? Foi muito rápido, bizarramente rápido. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, deixa aceso Não, não, deixa aceso Não, deixa aceso Não, deixa aceso Não, deixa aceso Quanto tempo Vida de trabalhador É difícil Caramba Desses caras Quatro genes Não, deixa aceso É um maluco que virou chefe contra tu Contra tu Sempre para nessa parte Cara, ela não acha a menina Preciso derrubar ela É um maluco que virou 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 Mierda Mierda Eu não lembro onde estava essa bosta É um maluco que virou 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 Ouçando Caramba, isso foi bonito, hein? Nossa, eu não sabia que isso que eu teria aparecido ali. Poxa, eu merecia pegar o adepto, mano. Eu não sei se vai dar o adepto, mano. Joguei super bem, cara. Adepto, porra! Adepto, nossa, mas foi fantástica essa partida. Fantástica. Beleza, beleza, beleza. Adepto, que delícia.